Oi turma, tudo certinho? Graças a Deus, muito bem-vindos a mais uma rapidinha aqui. Eu quero voltar a esclarecer um episódio do último vídeo que a gente acabou explicando sobre o valor de R$ 150,00. Até então não era nada oficial, até porque a gente antecipou essa informação, mas não tinha nada ainda previsto no diário oficial, nem muito menos no site do GOV, onde o Ministério da Cidadania agora trocou de nome, mas a gente acabou de receber aqui também uma notificação e vamos voltar a falar sobre esse assunto, sobre o valor de R$ 150,00 a mais com o Benefício Auxílio Brasil por filho. A pessoa que é contemplado já com o Benefício Auxílio Brasil, ela vai ter além dos R$ 600,00, mais R$ 150,00. Então o ministro, o novo ministro aí da casa, ele afirmou que teve uma reunião com o presidente da República, o atual presidente da República e que sim, vai ter o benefício, vai ser um benefício contemplado às famílias que têm filhos a partir da determinada idade. Olha só, o anúncio foi feito pelo ministro do Desenvolvimento e Assistente Social da Família e Combate à Fome, que foi trocado aí pelo Ministério da Cidadania. Bolsa Família, após a reunião com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, nesta quarta-feira, tá? Então, o Bolsa Família com uma crescita de R$ 150,00 por família, com criança de até 6 anos. Até 6 anos, as famílias vão ser contempladas com mais R$ 150,00. Por exemplo, tem cada filho, então vai recebendo o valor de R$ 150,00 e começa a ser pago em março. O anúncio foi feito pelo ministro do Desenvolvimento e Assistente Social, Ayrton Dias, após a reunião com o presidente da República, tá? Então, ele deixou aqui umas aspas abertas. Dentro disso aqui, eu estou informando para vocês, é dentro do site do Gov, ok? Teremos o pagamento, a partir de março, do Bolsa Família, acrescido dos R$ 150,00 por criança, com até 6 anos, para as famílias beneficiárias que preenchem o requisito. Lembrando aqui para vocês, mais uma vez, que essa afirmação foi feita, mas foi devidamente, só vai ser liberado em março, porque vai ter uma análise mais aprumada. Na verdade, essa análise, a gente falou com vocês, que já estava sendo feita, e realmente, como foi informado aqui, que já está sendo feita, e também vai ter alguns cortes, infelizmente vai ter bastante corte aí, de pessoas que não se adequam ao perfil de recebedor do Benefício Auxílio Brasil. Mas, após toda essa análise, e ainda vai continuar, mas vai ter um enxugamento de quantidade de pessoas, e aí vai começar a ter essa liberação. Então, é oficial. Eu vou deixar aqui embaixo, vou deixar na descrição, onde você vai poder acompanhar e ler tudo que a gente está explicando aqui. Já está oficialmente dentro do site do governo. Então, isso é algo que, caso não venha sair, você pode ter uma exigência e pode cobrar, tá? Então, atualizando aqui vocês, mais novidade a gente vem trazer nos próximos vídeos. Um forte abraço, que Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus, e valeu!